E aí galera, tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez vídeo de Brawl Stars O vídeo de hoje tá espetacular, galera, tá espetacular Então assiste até o final porque a parada aqui tá insana, tá? Hoje nós vamos fazer o seguinte, galera Nós vamos estar abrindo essas duas caixas grandes aqui E 27 caixas pequenas Vamos em busca de novos Brawlers aqui E vamos lá, galera, vamos lá Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí Marca aquele sininho em geral, geral dando like Geral dando like, compartilhando o vídeo com o amigo de vocês E outra coisa importante, rapaziada No momento eu estou gravando pelo PC E o emulador que eu estou utilizando Só dá pra me utilizar o automático aqui, tá? O tiro automático Eu não consigo fazer aquele manual, tá? Mas parece que no Bluestacks Que eu vou estar instalando amanhã Ele, você consegue utilizar o manual dele, tá? Então, hoje a gente vai fazendo sapatinho aí devagarinho Com o auto-ataque aqui, valeu? Então vamos lá, vamos começar a abrir aqui, ó 27 caixinhas aqui, galera Vamos embora aqui, ó 30 de moedinha, beleza O ricozinho aí, ó Penny, tá maneiro Boa, garoto Boa, ó Vamos lá, vamos abrir mais uma aqui, beleza Show de bola 17 de ouro Veio 10 do Bull aí, ó Tá maneiro Vai dar pra gente ouviu ele, ó 15 do Colt Tá bonito, ó Ganhamos 17 de ouro A gente precisa de ouro, cara A gente precisa de bastante ouro Pra gente poder tá upando nossos Brawlers, tá? Vamos lá 17zinho de ouro aí Veio 5 do Cal Veio agora da Jesse Veio 8 Rapaz, essas aberturas de caixote É muito da hora, cara Muito da hora Lembra muito Clash Royale, né, galera? Lembra muito Clash Royale 21 de ouro Veio do Rico aí, ó Show de bola Veio da Bibi Eu gostei muito da Bibi No começo eu não tinha curtido muito a Bibi, não Mas Eu achei ela da hora, cara Violenta Ela é violenta Vamos lá Mais uma caixinha 17 de ouro Tem itens restantes ali, ó Beleza O Barley aí, ó Beleza Show de bola E vambora, galera Vambora Será que vai vir um Brawler novo aí? Eu preciso de Brawler novo, galera Eu preciso de Brawler novo Que a gente tá subindo o troféu insanamente, cara Insanamente Vou trazer um vídeo pra vocês De como eu tô conseguindo subir troféus Insanamente Olha isso aqui, ó 4.060 troféus, cara Vocês viram desde quando eu comecei Primeiro vídeo de quando eu comecei ali Tô jogando direto Tô subindo 300 troféus por dia Brincando Beleza Show de bola Veio da Bibi aí, ó Tá maneiro É, tá mais ou menos hoje, hein, galera Tuba não tá com sorte, não, hein 14 de ouro aí Beleza Dynamike aí, ó Mais, ó Pouco 25 do pouco, moleque Que isso, cara O ourinho que eu tô achando Fuleirinho, cara O ourinho que eu tô achando fuleirinho Beleza 15 de ouro aí Chá bonito Opa O Corvita aí, ó 22 do Corvo Da Pene aí, ó Tá maneiro 43 ali, ó Show Vamos dizer Cara, tem muita caixa pra abrir, cara Isso daí é muito bom, tá Eu vou tentar Sempre tá juntando duas grandes Aí eu venho e trago o vídeo pra vocês Beleza Sempre que eu não tiver duas Ó Veio boa aí, ó Veio 10 Show de bola Com 23 Quando sempre tiver duas grandes aqui Eu vou tá abrindo junto com vocês Que eu curto essa parada, tá Eu acho maneiro Que a gente não sabe o que vai vir, né Veio o coach aí, ó 6 Tá bonito Opa Veio 15 do Bu E agora, galera? E agora? Uh 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 Show de bola, malandro Show de bola Aí sim A casa agradece Vamos ver aqui, ó Tá maneiro Boa 18 de ouro E agora o Corvinho Mais 5 do Corvo Ah, moleque A gente vai upar ele já, já É o Prima aí, ó Show Ó, moleque, ó Tá top Vamos lá Mais uma caixinha aí Pra gente brincar aí, ó Quinzão de ouro Bibi Boa Vamos lá Abriu Opa Caraca, 10 do Corvo, cara Tá vindo direto do Corvo E agora? Boa Ingresso de evento aí, ó Tá bonito Corvito aí tá top, galera Corvito tá top Boa, garoto Isso, garoto Barley 5 de 5 aí, ó Broc Veio 6 E agora? E agora veio mais evento aí, ó Bônus de evento aí, ó Ó, rapaz Já tomou 254 de ouro Tem 13 caixas pra abrir ainda, cara 13 caixas pra abrir 30 de ouro Quero ver se você vai assistir o vídeo até o final, galera Quero ver se vocês vão assistir o vídeo até o final Beleza Veio mais 5 do Buu aí E agora? Uh, 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 uh Ah, moleque Aí sim, hein Vamos lá, vamos lá Caixinha 14 de ouro Podia vir bastante mais Podia vir mais ouro aí nessa parada aí, né, galera Veio 8 BB aí Vem mais um bônus ali, ó, galera Ó Tá vindo bônus direto, cara Impressionante isso Vamos dar 11 aqui, ó Vamos lá, galera Vamos lá Não se esquece de se inscrever no canal, rapaziada 50 de ouro Aí sim, hein Boa, garoto Veio Barley aí Caraca, cara Tô ficando carne de pescoço Caraca, moleque A gente vai evoluir muito, cara Ó Olha esse 12 de ouro Um pouquinho de ouro Opa Corvito aí pra gente Tá maneiro A BB aí, ó Show Veio um bônus ali, ó E agora? Uh, caraca 12 gemas Ha, ha, ha Moleque 12 gemas, moleque Tô muito rico Boa 18 de ouro aí, ó Veio pouco Vambora Show de bola Veio Barley 10 Caraca, rapaz Tá bonito, hein, galera Tá bonita a parada aqui, ó Imagina quando vem aquela caixa ali Aí o bicho tá de baixo, galera 30 aí de ouro aí Má corvita aí 7 Veio 15 do pouco Ah, moleque A parada aqui vai ficar como? Vai ficar bolada, cara Vai ficar bolada Show 15zão aí, ó Beleza Veio 5 Veio 5 da Anitta Vamos lá Veio do rico Veio 8 Não tá vindo bonificação, galera Não tá vindo bonificação Vambora aqui, ó Boa Show de bola 30 Beleza Ô, moleque Aí sim, hein, galera Aí sim A Jessie veio 8 Isso Rapaziada Tô curtindo, hein Olha quanto a gente tem de ouro ali, galera Olha quanto a gente tem de ouro ali Uh, moleque 21 Beleza Show de bola Vem um bônus aí, galera Tá vindo bônus, cara Não tá vindo bônus O que que tá vendo? Vambora aqui, ó Tá faltando 4 caixinhas só Já tô ficando porra triste Que o vídeo tá acabando, galera Ó, Brock Show Vamos lá Bull 6 Caraca, o Bull tá violento, hein O Bull tá violento Vambora aqui, ó Show de bola Uh, moleque 18 aqui, ó Beleza Show O DR aí, ó Tá maneiro Vamos no Bull aí, ó Mais 10 Ô, malanda Aí tá sinistra, hein, galera Vamos lá Vamos lá Aperta aí Moleque Aí sim 14 de ouro Beleza Dynamike aí, ó Vamos lá Opa, veio um bônus PN veio 6 E agora Uh, caraca 5 gemas, cara 17 gemas Olha isso 56 de gemas ali, ó Tá bonito, galera Ó, ó, ó E agora Uh, 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 uh Pipe Acho que é assim que se fala Um brawler épico, malandra Aí sim O disparo da Pipe Causa mais dano Quanto mais longe Ela estiver Hum, entendeu Então a jogada dela é de longe Ela tem as granadas no chão ali, galera Pra ela fugir E largar no sufoco geral É, rapaziada Curtir, hein, galera Curtir Curtir o brawlerzinho aqui Vamos agora abrir A grande, galera Vamos abrir a grande É agora, rapaziada Ô, 53 Olha, o rico Veio 9 Beleza E agora Veio do buvo Ó, 11 E agora, galera Opa, 2 bônus Tá maneiro Caraca 150 da Bibi, malandro E agora, rapaziada E o último O último é o quê? Uh, 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 uh Que lindo Caraca, malandro Tomou bonito aqui, ó Galera, cadê? 200 aqui, ó 200 fichas aqui, ó Show de bola Vamos no último, galera Vamos no último Vamos ver agora O que que veio aí pra gente, galera Pensamento positivo, ó 87 de ouro Curtir Show Veio a pan aí Veio o 8 Caraca, por um A gente não consegue upar ela É, o primo Veio o 10 E agora Bônus Veio um bônus só, galera Veio um bônus só Beleza E agora Ih, rapaz É, esse baú aqui Não foi muito bom, não Cara, esse baú aqui Não foi muito bom, não Vamos Vamos aqui na loja, cara Vamos aqui na loja Aqui, galera Vamos na loja aqui Tem as paradinhas aqui Ó Ó Ah, do corvo eu vou comprar, cara Do corvo eu vou comprar 28 aqui Vou comprar esse Vou pegar esse grátis aqui, ó Tá bonito aqui, ó Show Grátis Vamos pegar o corvito aqui, ó Vamos lá Show Ô, moleque Quatorze Tem que comprar do corvo E aqui Beleza Vamos no brawlerzinha aqui Tá vendo aí O poder dele dá pra aumentar o poder dele Vamos jogar uma com ela, galera Uma com ela aqui No alto ataque, beleza? Vamos lá, cara Vamos jogar umazinha com ela aqui Pra gente poder ver se ela é boa mesmo, tá? Só que é aquilo que eu falei pra vocês, galera Eu tô no alto ataque Porque O emulador aqui não me permite, tá, galera? O emulador aqui não me permite Ó, tá dando mil Ah, quanto mais distante ela dá Ó Show Tomara que não tenha ninguém aqui, ó, galera Ó, ó Beleza Show Então a gente tem que ficar de longe Tem que ficar de longe com ela Beleza Show Tem um candango ali, ó Beleza Cadê? Já tão jogando fogo nele, mano Já tão jogando fogo nele ali, ó É, matei pra tu, hein, parceiro Matei pra tu Caraca, aquele peixe ali Eu vou pegar esse peixe Tu vai ver Já cheguei a quatro mil troféus Vambora Tá vendo ali? Os caras tão na moita Dava pra mim poder Poder pegar eles ali, ó Beleza Mas vamos lá Eu vou ter que ir por aqui assim Rodando a parada todinha aqui, ó Beleza Show Uh, caraca, malandro Quase que eu destruo ele ali, malandro Por pouco Ih, rapaz Ih, olha lá O maluco ficou invisível, mané Ficou invisível Vai tentar pegar o tuba, ó Se lascou Ah, explode ele, pô Aqui é tuba, parceiro Consegui usar o poder top dela, mano Tô escondido Tô com três aqui Caraca Seiscentos só, cara De vida Caraca Ele veio Tá com oito de vida ali, ele Caraca, cadê o peixe Cadê o peixe Ih, o peixe Ó Ah Não dá, não dá, galera Não dá, não dá Infelizmente não deu É, galera Então, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vai brotando o like Breve, breve Eu vou estar trazendo aqui No novo emulador Eu vou poder estar controlando melhor Aqui a parada Valeu Tamo junto, rapaziada Abração Fui Tchau 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 Obrigado.